Olá, meninos e meninas do quinto ano! E aí, como estão? Preparados para mais uma videoaula? Pois é, a prova Anessa está aqui, ó, mais uma vez, preparada para passar as informações e orientações que vão guiar a vocês aí nas atividades preparadas para hoje. E aí, vamos começar? Olha só, turma, a nossa aula agora é de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre o emprego do sufixo esa ou esa. Esa com s ou esa com z. A gente já começou a estudar, né, sobre o emprego desse sufixo na aula anterior e hoje a gente vai continuar explicando aí a regra, entendendo a regra, que vai nos guiar aí, ó, que vai nos orientar quando precisarmos escrever palavras com esses sufixos. Para começar, eu trouxe a imagem aí, ó, de alguém pensando e falando, não é? Para que a gente aí, ó, lembre da importância da linguagem, da importância das palavras no processo de comunicação dos seres humanos, né? Então, através das palavras escritas, das palavras faladas, dos gestos também, não é? Que são importantes meios, instrumentos de comunicação, as palavras fazem parte da nossa vida. E é muito importante a gente aprender como as palavras são escritas, né? Quais são as regras, quais são as orientações que vão nos ajudar a escrever as palavras de forma correta. E aí, para começar, para trás, a leitura do dia. Um poema, escrito aí por Ieda Dias, que chama Sina de Campo. Vamos aí fazer a leitura? Estão lembrados aí da importância da entonação ao fazer a leitura, principalmente num texto poético? Então, vamos, ó, prestar bastante atenção. Eu vou fazendo a leitura e vocês vão acompanhando junto comigo. Cena de Campo toda certeza. Então, ó, observaram aí toda a entonação, toda a musicalidade, todo o sentimento, não é? Aflorado quando o texto é um texto poético. Mas a prova quer chamar atenção para algumas palavras que estão relacionadas com o assunto que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, ó, prestem bastante atenção nas palavras que as palavras que aparecem nesse texto. Estão observando, estão percebendo alguma palavra com sufixo eza. Olhem só. A pró encontrou algumas, não é? Nós observamos aí a palavra franqueza, que tem o sufixo eza escrito com z. Temos também a palavra eza com z. Eza com z. Eza com z. E a palavra certeza, também aí com sufixo eza escrito com z. E aí a gente volta, né? Revisando e lembrando, quando a gente tá falando aí em sufixo, sufixo e o que é sufixo, pró? A gente observou que as palavras, elas são formadas, são construídas no decorrer do tempo por diversos motivos, né? Diante da própria necessidade de comunicação que os seres humanos têm. E a gente viu que nessa formação das palavras, existem aí palavras que são primitivas, ou seja, palavras que são originadas, né? Por diversos motivos e que vão dar origem a outras. Essas palavras que surgem de outras palavras, são chamadas de palavras derivadas. E a gente observa que nessa formação das palavras, pedacinhos de palavras ou sílabas, são acrescentados no início ou no final de palavras que já existem, pra que façam a existência aí de novas palavras. Esses pedacinhos que são acrescentados no início ou no final das palavras, são chamados de afixos. Mas os afixos são divididos em dois tipos. A gente viu os prefixos, que são os pedacinhos de palavras acrescentados no início da palavra, ou os sufixos, que são pedacinhos de palavras acrescentados, ó, no final. Então, a derivação sufixal é quando acrescentamos um sufixo que se junta depois da palavra primitiva. Exemplo aí, a palavra alfabetizar. E aí, ó, alfabetiz, que é a parte central da palavra, né? Que a gente chama de radical. E aí, depois desse radical, que é a parte principal da palavra, foi acrescentado o pedacinho ação. Como está? Depois, esse pedacinho a gente chama de sufixo. Outro exemplo aí, exemplo é a palavra encher. Aí, ó, o enche até o H é considerado aí o radical da palavra. Então, é a parte principal. E depois disso, a gente acrescentou um outro pedacinho para completar essa palavra, finalizar essa palavra. Então, como esse pedacinho aparece depois, ele é chamado de sufixo. E a palavra encher passa a ser enchimento. E aí, falando em sufixos, existem aí vários, diversos sufixos, mas a gente está estudando sobre os sufixos ESA. ESA com S e ESA com Z. E a gente já percebeu aí na utilização de algumas palavras que elas podem ser escritas, tanto com S quanto com Z, mas a gente precisa saber quando cada letra é utilizada. E aí, agora? É com S ou com Z? Como a gente faz para saber? Lá na aula anterior, a Pró explicou, não é? A Pró pediu que vocês escrevessem e mostrou a escrita da palavra princesa. E também, da palavra fraqueza. E a gente observou que a palavra princesa usa o sufixo ESA com S. Já a palavra fraqueza usa o sufixo ESA com Z. Diante disso, foi proposta a escrita de novas palavras e que fossem completadas aí com S ou com Z, não é? Formando aí o sufixo ESA. E aí, entre as palavras que a Pró ditou, todas elas foram completadas com sufixo ESA com Z. A Pró pediu que vocês observassem e tentassem elaborar o motivo pelo qual todas foram completadas com ESA usando a letra Z. Então, a gente precisaria observar o radical das palavras, já que são palavras primitivas, perceber de quais palavras elas se originaram para entender a regra do uso desses sufixos. E a gente vai continuar, porque é muito importante perceber que o som do ESA com S, o som do ESA com Z, é o mesmo. Quando a gente fala, quando a gente oraliza, o som não tem nenhuma alteração. Mas na escrita, existe a diferença. E a gente precisa entender quando eu for escrever, se eu for escrever a palavra com sufixo ESA, se eu vou utilizar a letra S ou se eu vou utilizar a letra Z. Perem aí o caderno de vocês novamente e anotem aí a palavra GRANDEZA. Como é que vocês escreveriam a palavra GRANDEZA? Vocês escreveriam esta palavra utilizando o S ou utilizando o Z? Anotem aí. Já anotaram? Pronto. Lembra aí que a Pró falou que é muito importante a gente saber o significado da palavra para entender se a gente vai usar o S ou Z? Pois é. Pegando lá o dicionário, que nos ajuda muito, né? Quando temos dúvidas na escrita de determinadas palavras, a gente vai observar que GRANDEZA é um substantivo feminino. E aparecem como significados para esta palavra essas duas definições. Qualidade ou propriedade do que é grande, extenso, amplidão, vastidão. GRANDEZA também pode ser imponência, grandiosidade, magnificência. O que a gente percebe que GRANDEZA é uma palavra que derivou da palavra GRANDE? Não é? propriedade, qualidade do que é grande. Então, a palavra GRANDEZA vem da palavra GRANDE. E a palavra GRANDEZA é escrita, ó, com Z. Quem acertou? Hum, ótimo! Quem não acertou? Presta atenção que daqui a pouco vai entender. Anotem agora a palavra BARONESA. Anotaram? pronto, BARONESA. E também vamos saber o significado desta palavra. Olha só, lá no dicionário a palavra BARONESA também é um substantivo feminino. E o dicionário apresenta aí duas definições. Mulher que recebeu BARONATO, um título, né? ou ESPOSA de BARÃO. Então, BARONESA é um título de NOBREZA e corresponde aí ao feminino da palavra BARÃO. BARÃO, BARONESA. E aí, será que eu completo BARONESA com S ou BARONESA se escreve com Z? Olha só, BARONESA se escreve com S. Estão começando aí a entender ou já entenderam, não é? O que é que faz aí de diferente para que a gente consiga entender se eu vou completar esse sufixo ESA com Z ou com S? Já estão compreendendo? Mas antes disso a gente vai dar uma brincadinha, tá certo? Vamos brincar de forma a palavras? Olha só, a prova é propor aqui algumas charadas, vai colocar na frente a palavra primitiva, né? Da qual vão surgir as palavras novas e a gente vai escrever aí. Então, prestem bastante atenção. Se quiser, ó, dá uma pausazinha para copiar a frase, tá bom? Dá uma pausazinha no vídeo. Se não, anota só o número e anota a palavra correspondente para a gente depois observar na correção se conseguiram acertar. Então, vamos lá completar? Vamos brincar de forma a palavras? Aquele tecido apresenta uma... Olha só, uma palavra que derivou do nome leve. Como é que vai ser? Leveza. Então, aquele tecido apresenta uma leveza. Muito bem. Número 2. Nos contos de fadas sempre há uma... princesa. Isso aí. Número 3. Joana nasceu no Japão. Ela é... japonesa. Número 4. Respondeu a questão com... vem de esperto. esperteza. Número 5. Antônio tomou a decisão com... Vem da palavra firme. Firmeza. Número 6. Aquela moça é... Vem da palavra inglês. Inglesa. Isso aí. Número 7. Tenha a mesa. A palavra que completa aí vem da palavra fino. Deriva da palavra fino. Então, é... Tenha fineza. A mesa. Número 8. A água está com... Olha só. A palavra aí deriva de impura. A água está com impureza. Número 9. Tenho... A palavra agora deriva de certo. Certeza de que apaguei a luz. E o número 10. Este calor dá uma... Deriva de mole. Moleza. Então, vimos aí a palavra leveza. Será que acertaram aí? Se escreveram com S ou com Z corretamente? Vamos observar? Olha, a Prá colocou a lista aí de todas as palavras escritas. Na ordem aí correspondente, né? Do 1 até o 10. Então, leveza é com Z. Princesa com S. Japonesa com S. Experteza com Z. Firmeza com Z. Inglesa com S. Finesa Z. Impureza Z. Z. Certeza Z. E moleza também com Z. Mas a brincadeira ainda não acabou. A gente tem ainda mais algumas palavras para descobrir. Vamos lá? Número 11. Joana nasceu na França. Ela é... Vem de francês. Francesa. Isso. A criança é... Ó, feminino de chinês. Chinesa. A é uma mulher chique. A palavra deriva de barão. É o feminino de barão. A gente viu há pouco. A baronesa. Aquela menina é... Olha só. Feminino de irlandês. Irlandesa. Você sabe falar bem a língua? Ó, vem de português. Portuguesa. 16. Adoro comer torta. Ó, feminino de holandês. Holandesa. Número 17. Somente o mal me causa... Vem de estranho. Estranheza. Número 18. Educação gera... Vem de limpo. Limpeza. 19. A professora falou com... Olha só, vem de gentil. Gentileza. E número 20. A... Olha só. Feminino de marquês. A marquesa tem o título de nobreza superior ao da condessa. Então, aí a gente, ó... Completou as frases utilizando as palavras. francesa, chinesa, chinesa, baronesa, irlandesa, portuguesa, holandesa, estranheza, limpeza, gentileza e marquesa. E agora a gente observa aí a lista de palavras utilizadas e se elas foram escritas com S ou com Z. Corrijam aí a de vocês para que vocês escreveram certinho, ó. Francesa, com S, chinesa, com S, baronesa, com S, irlandesa, com S, portuguesa, com S, holandesa, também com S, aí, ó... Estranheza, limpeza e gentileza escritas com Z e marquesa escrita com S. O que a gente pode observar entre estas palavras e as palavras também, né, anteriores, aí, ó... Nas questões até o número 10? Perceberam algo em comum entre as palavras que foram escritas com o sufixo eza com Z e o sufixo eza com S? O que a gente pode observar em comum entre estas palavras que nos permite aí formar a regra que nos dirigem aí a escrever corretamente, né, utilizar a ortografia correta para a escrita destas palavras? O que a gente pode concluir quando a gente escreve tantas palavras aí e observar o emprego do S e do Z nos sufixos eza? Quando se deve usar a terminação eza com Z, quando for escrever nomes que derivam de uma característica? Então, se as palavras estão derivando, estão surgindo, estão sendo formadas a partir de um adjetivo, a partir de uma característica, essas palavras, elas vão usar o sufixo eza escritos com Z. Olha só! E aí vem o adjetivo leve, esperteza, vem de esperto, não é? Firmeza, vem de firme, fineza, vem de fino, impureza, vem de impuro, certeza, vem de certo, moleza, vem de mole. Todas aí são características, então as palavras que derivam de características, elas formam aí, ó, a sua derivação com sufixo eza, utilizando a letra Z. A gente tem aí, ó, estranheza, que vem de estranho, limpeza, que vem de limpo e gentileza, que vem de gentil. Então, todas essas palavras, elas derivam de características, de qualidades, né, de adjetivos, por isso, o sufixo eza dessas palavras, no seu processo de derivação, é escrito com Z. E o que a gente pode observar do sufixo eza escrito com S? Quando é que a gente deve usar a terminação eza? Quando for escrever o feminino de títulos de nobreza ou de local de origem. Então, quando as palavras, elas estiverem ligadas a títulos de nobreza ou, então, a local de origem, o sufixo eza aparece aí, utilizando a letra S. Vamos observar quais foram as palavras que a gente viu? Princesa, não é? Que deriva aí de príncipe, então é de um título de nobreza. Japonesa, que vai derivar aí, ó, de japonês, de Japão, então tá relacionado aí local, local de origem. Inglêsa, também, não é? Que é o feminino de inglês, também tá relacionado ao local de origem. Francesa, que vem de francês, da França, né, é quem é da França, então também relacionado ao local de origem. Chinesa, que é o feminino de chinês, também relacionado ao local de origem. Baronesa, que é o feminino de barão, está relacionado aí a um título de nobreza. Irlandesa, feminino de irlandês, relacionado ao local de origem. Portuguesa, feminino de português, também relacionado ao local. Holandesa, feminino de holandês, também relacionado ao local de origem. E marquesa, que é o feminino de marquês, e está relacionado aí também a um título de nobreza. Então, quando as palavras, elas vêm, né, elas surgem a partir de títulos de nobreza, ou de local de origem. O sufixo iza vai ser o sufixo com s. Perceberam, então, aí as diferenças? Agora, ó, é com você. Quando são usados o sufixo iza com s e iza com z, você já sabe agora, né, já descobriu. Observem aí, a Pró tinha pedido na aula anterior que vocês anotassem, né, o que vocês tinham percebido, se tinham percebido algo em comum, e o que vocês achavam, né, que serviria como regra para a gente conseguir escrever os sufixos, aí saber se seria com s ou com z. Conseguiram aí acertar as hipóteses que vocês formularam aí, se confirmaram, ou vocês pensaram numa relação que não foi falada? Então, prestem aí bastante atenção. A língua portuguesa é assim, não é? Muito rica, cheia de regras. Às vezes a gente acha muito complicado, mas é muito importante aprender, porque a língua que a gente fala, né, é a nossa língua materna. E aí é muito importante a gente entender como as coisas se formam, como é que se escreve, que se fala, porque é algo que a gente precisa usar no nosso dia a dia. Registra aí, ó, todas as palavras, as atividades no seu caderno e continue aí a própria ter preparado uma atividade, né, a sua pró, o seu professor, para que você dê prosseguimento ao conteúdo desta videoaula e a gente se encontra, tá certo? Para falarmos de mais assuntos, né? Para falarmos de mais descobertas da nossa língua e de outros assuntos que a área de linguagem nos permite conhecer. Então, ó, tchau, tchau! A gente se encontra até a nossa próxima videoaula.